Oi, galerinha do Versário, tudo bem com vocês? Hoje a Tia Therese trouxe uma atividade muito legal, muito divertida para vocês. Vamos precisar de uma folha de papel ofício, aquelas todas branquinhas. Vamos precisar também do nosso giz de cera, mas vamos utilizar a cor vermelha. E ou uma tinta guache, também da cor vermelha, tá bom? Então, galerinha, vocês lembram que semana passada, aqui no vídeo, a Tia Therese contou para vocês a historinha da lagarta tatá? Lembra da lagarta tatá? Olha ela aqui de novo, galerinha. Oi, dá oi. Então, a lagarta tatá adorava passear pelas folhas e também gostava muito de comer frutas. E a sua fruta preferida era a maçã. Ela adora a maçã. E a maçã, a cor da nossa maçã, deve ser uma fruta muito gostosa. Ela é vermelha. Olha a maçã, galerinha. Ela é da cor vermelha. Olha aqui o vermelhinho. Então, a atividade de hoje é o seguinte. Vocês vão pegar a folha de papel ofício e vão fazer um desenho muito bonito para mim. Combinado? Só que eu quero esse desenho da cor da maçã da lagarta tatá, que é o vermelho. A Tia Therese fez um desenho bem bacana. Olha aqui. Eu fiz a maçã da lagarta tatá, galerinha. Viu? Eu usei o giz de cera para colorir a minha maçã. E também usei a tinta guache, que eu fiz muitos carimbos com meu dedinho em toda a folha. Então, galerinha, eu quero que vocês façam um desenho muito bonito, muito caprichado. Combinado? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.